Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir! O quê? E que isso, hein? 24 Horas! Primeiro 24 Horas do ano de 2024! Feliz Ano Novo! 24 Horas na Casa de Praia! Como eu tava querendo uma praia, hein? Nossa, você tá doido! E o sol colaborou, colaborou! Estamos aqui em Maresia, São Paulo, gente! E esta é a nossa casa! Vamos de tour, né? Vamos de tour! Mas antes... Deixa o like! Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, passa a Maratona Camila Loures e temos vídeos todos os dias! Sete horas! Sábado, domingo! Meio dia! X toda terça e sexta! É isso aí! Por que você tá desanimado, cara? Você tá na praia! Você tá acabando de acordar, né? Eu tô achando que você tá meio desanimado, cara! Acabou de acordar, né? Eu? Gente, todo mundo nevou! Veja bem! Nevou! 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 E nevou! Aqui! Eu tô brincando, gente! Júria não nevou, não! Júria não nevou, não! Nem eu, no caso! Mas é isso! Vamos conhecer a casa! Por aqui já temos mais um nevou! Curtindo o rolê! Tidaldo já tá no jeito! Olha ele aí, ó! Fala! Deixa ele, viu? Olha lá, meu pai lá! Já tá preparando pra fazer um churrasquinho? Vai ser churrasco hoje? Tudo bem? Nevou também! Eu vou pôr essa churrasqueira lá em cima! Nevou também! Essa parte aqui, ó, você desce a escadinha pra você ir lá pra praia, tá vendo? Ali, ó! Ali já é a areia da praia, ó! Mas depois a gente vai lá! Depois a gente leva vocês! Vão pra tour dentro de casa! Na verdade, aqui embaixo já tem coisa, né? Tem uma sauna, não é isso? Você não tinha visto? Não tinha visto não! Chocada! Temos sauna! Temos sauna, graças a Deus! Porque eu amo sauna! Bom mesmo! Aí tem aqui, tá vendo? A duchinha! Um banheirinho aqui, ó! Você tava querendo caçar um banheiro pra você fazer as suas necessidades sem fazer no quarto pra não feder? É aqui! É aqui! Eu vou falar que eu não sou tumulo! Eu não sou tumulo! Graças a Deus que você não é tumulo! É no seu baú! Ou eu não sou tumulo! Eu nem cago no quarto, gente! Eu cago em outro cargo da Camila! Ô, gente! Deixa eu falar uma coisa! Esses dois parecem irmãos! Toda hora briga! Toda hora briga! Toda hora! O dia inteiro brigando! Isso é o portável! Ele que é chato! Ele fica pegando no meu pé! Mas a gente sabe o porquê! Ah! Por quê? Porque ele me ama! Carmo que ele me ama! A casa, gente! Ela tem três andares! Eu já devia ter mostrado pra vocês o andar de boas! Abaixo, né? Que é ali o da piscina! Mas tá bom! Vambora! Vamos começar pelo segundo! Que é a parte principal! Ó, aqui! Essa partezinha aqui, gente! É a partezinha vibes! Né? Que ontem a gente ficou jogando truco! Tocando violão! Que diz ele que sabe tocar violão! Eu sei tocar, gente! Eu sei tocar! Juro que sei! Ele tocou duas músicas! A amiga, ele tocou duas músicas! Ele promete, né? Mas não sei se ele entrega tanto! Mas hoje eu tô sentindo que vai! Hoje vai! Hoje eu tô sentindo que vai! Enfim, gente! Essa é a cozinha! Certo! Aí, olha essa mesa posta de café da manhã! Caramba! Já vamos comer de uma vez, então! Aí, depois a gente continua a tour! Mas só pra colabar aqui com vocês, ó! Aqui é a sala! Esse sofá é muito gostoso! E aqui, a entrada da casa! Entendeu? Aí, depois eu continuo mostrando pra vocês lá em cima! E lá embaixo! Mas vamos tomar agora pra tomar um cafecito! Acabou! Acabou, gente! Virou o ano! Não tem panetone mais, não! Isso aqui não... Só na época de Natal! Nossa! Eu sou a favor de ter panetone um ano depois! É gostoso, né? Eu já faço um estoque de panetone! Compensa! Gente, eu quero dizer que meu pai e o Tinaldo, eu tô chocada! Eles acordaram cedo, correram na praia, pularam no mar e depois finalizaram na piscina aqui! Chocada! E a gente vai acordando dez e meia da manhã, sem vergonha na cara nenhuma! Dá oi, Felipe, pro povo aqui! Oi, gente! Oi, gente! Todo mundo já tomou seu cafecito? Já tomaram? Então vamos continuar! Vamos lá pra baixo, que é o quarto do Dayan e do Eule! O quartinho deles! Deixa eu fazer uma observação, Eule! O quarto tava assim quando você saiu do quarto? Dava! Porque eu arrumei antes! Aham! Deixa eu contar uma coisa pra você, gente! O Eule é bagunceiro! Fala! O Eule é bagunceiro demais! Outra coisa! Aqui, irmã! A mala! Agora olha a minha mala! Ele passa isso aí aos 30 minutos de novo! Eu tava separando os meus lookinhos! Amigo, mas não tava separada! Mas é porque eu ia! Olha lá! Essa cueca aqui! Ele usou a cueca! Essa cueca tá... Que nojo! Fiscal de cueca! Fiscal de cueca! Eu não faço isso não, porque eu faço isso! A cama, ele não arruma nem um dia, ele arruma a cama! Ele não fecha a mala! Não! Entendeu? Um dia tá nessa! Casas de família! Casas de família! Infelizmente, gente! Ele não viu que você é um janeiro! Ele tava no... Ele é desorganizado! Desorganizado! Mas lá você também não organizou! Lá você tava reclamando! Dormia comigo, abraçadinho! Nem descarga, ele dá no vaso! Quem cagou foi o Dayan? Mentira! Outra coisa! Que isso, cara! Casas de família! Roupa que ele chega da piscina, a roupa molhada, ele joga no closet! Ele joga no closet! Sabe como é o próximo DVD? Quem cagou foi tanto o Dayan... Que isso, gente! Chega dessa palavra! Número 2! O número 2? Quem joga? Portanto que esses dois discutiu também porque o Dayan... Porque eu provei que não foi eu! Tava vir aqui, né? Fiscal de cueca! Fiscalizando as cuecas do Dayan! Olha! Mentira que nem foi eu! O banheirão deles aqui! É? É! Nossa, é grande mesmo, Aire! Eu de um lado! Você tá doido! Chique, viu? Gostei do banheiro de vocês! Então vamos! Aqui no primeiro andar só tem isso, gente! Porque é o andar lá fora da piscina e tudo mais, né? Porque aqui, ó... É tipo uma dispensa! E aqui é tipo a lavanderia! E aqui o cantinho do caseiro, né? É! Uma casa! O que isso? Então vamos subir novamente! Ó, antes da gente subir... Vou até mostrar pra vocês aqui... Aqui é a parte de fora da casa! Linda! Tá vendo? Que é a entrada principal! Tem essa areazinha aqui que é muito vibes! Muito gostosinha, óbvio! A barandona! Nossa, aqui é muito... Muito bom, né? Muito lindo! Gente, o sol tá forte, tá? Vocês que não passam protetor não pra vocês verem! Vocês vão ficar tudo ardendo! Tudo ardendo! Pra verem que eu tava na praia, sabe? Pra mostrar que foi! É verdade! Pra mostrar! Mostrar que foi! Vamos subir, então! Pra acabar de mostrar a casa! Pra vocês! Começar por lá de lá! Que é o quarto da Juninha! Será que tá arrumado? Será? Eu não falei nada do seu, não! Ó, a verdade! Jesus amado! Pelo amor de Deus! Uai, gente! Ih! O que é isso, Ju? Gente, sabe o que que acontece? Eu vou falar uma verdade pra vocês. Eu não consigo ser tão organizada quando eu viajo por causa da mala. Eu não consigo, acho que é uma organização ali. E aí eu poderia fechar igual a Dayana. Não, não, não. A cama arrumou. Não é a cama arrumou. Falei o que eu tô... E a cama, qual que é o motivo? Não, mas é a estética, é uma vibe minha amiga. É uma vibe, assim, estética. Bem solta, menina solta. Destroide. Destroide. Ó, gente, esse aqui é o quarto do Phelps e da Juninha, certo? Disso aqui. E aos seguintes. Ela tá correndo. Ela tá correndo. A amiga tá tudo bem, a amiga tá tudo bem. Aqui tem mais um quarto. Esse aqui é meu, cara. Esse é o do Tinaldo e do Jean. Gente, eu vou gostar. Né? Apesar que o Jean tá dormindo comigo um saco. Ontem foi dormir com o Lá. Ai, Camila, só vim aqui pra usar seu carregador. Dormiu. Olha, pra você ver. Dormiu. Foi um belo de um... Enfim, aqui. Conheiro. Aí, seguindo. Aqui é o quarto dos meus pais. Meu pai deve estar aqui trocando de roupa. Mas a mesma coisa que aquele ali. E aqui é o meu quarto que está organizado, gente. Tá organizado. Tá organizado. Você me ajudou ontem. Caramba, você tá com isso. Apesar que ele organizou de um jeito que tava desorganizado. Aí eu fui e mexi. Foi ele usando as coisas. Eu não vi ele organizar, não. Eu vi e foi ele usando as coisas. Inclusive, gente, o momento de indicação é só de noite. Mas eu quero indicar pra vocês esse livro aqui, ó. Vão de Espírito Santo. Tô lendo ele. Muito bom. Enfim, a pia no meio. Esse quarto tem uma estética, né? A pia no meio do quarto. Tem uma banheirinha. Aqui, ó. O chuveiro. Chuveiro. Aqui, ó. O espacinho. Você aí no banheiro. Já tá se abrindo, ó. É, aqui, ó. Toda uma estética. Toda estética. Mas também não arrumei a cama, não. Também não arrumei a cama. A gente tá com a válida e destrói, hein, amiga? Destrói, destrói. E aí é isso, gente. A gente só não tem vista da praia porque tem essa mata. Mas eu amo essa vista da mata também. Até porque dá uma privacidade, né? E aí eu gosto. Mas aí, ó. A praia é logo ali. Só descer. Nossa escadinha. Que a gente já está na praia. Logo, logo. Vamos lá. Já vamos aproveitar que a gente fez essa tour. Todo mundo já conheceu a casa. E vamos... De último a ser achado! Boa sorte pra vocês. Aí é só dentro da casa, né? É, não. Pode ir pra praia. Qualquer lugar dentro da casa. Vamos? Ára externa também? Ára externa pode. Isso, pode. Pode. Dentro do lote. Não sair da praia. Entendeu? Não pra ir pra praia. Vou ficar nesse banheirinho aqui de entrada. Cinco minutos vocês têm. Fechou? Fechou. Tchau pra vocês. Eu tô procurando aqui onde que eu vou estar escondendo, né? Eu não sei onde que eu vou estar escondendo, gente. Aqui é tão grande, ó. É tão grande que você fica perdido no que você tá tentando fazer. Bora me esconder. Vocês lembram? Quem assistiu o último 24 horas, viu que eu ganhei o outro. E eu fiquei muito feliz. E bora me esconder de novo. Gente, me ajuda pra um lugar bacana? Vamos de último a ser achado. Eu tô aqui descendo pela casa pensando onde que eu posso me esconder. Onde que eu posso me esconder. Eu já sei onde eu vou esconder. Ih, olha pra onde que eu vou. É atrás da casa, gente. Tipo assim, eu acho que a Camila nem deve saber que tem esse espaço aqui. Então eu vou ficar aqui. É perigoso. Tá na hora. Tá na hora. Por onde eu começo? Acho que eu vou começar lá de cima. E aí eu já meio que mato lá, entendeu? Tipo assim, vou eliminando espaços. Que não é. Ó, ó. Ó lá, gente. Ó lá, gente. Ei, dai, dai. Ai, te achei, bebê. Eu tô bem pensando onde que eu vou ir. Ah, te achei. Deixa eu ver o quarto deles. Nada. E o quarto da Juninha também. Acredito que nada. Porque o quarto, gente, não é um bom esconderijo, né? Se você parar pra pensar. Não tem. Não tem, não tem. Vamos seguir, vamos seguir. No meio do mato, sou. No meio do mato. Ó, ó. Achou. Achou. Ah, não. Achei. Eu falei assim, gente, é que ela não vai estar me achando. Mas a senhora me achou uma bestia. Assim, eu vi uma prancha lá no fundo, olha. Amarela. Ó, e é mesmo. Chocada. E que espação, né? Foi um bom esconderijo. Se você tivesse escondido, eu não ia te achar nunca. Ai, que eu devia ter vindo aqui, hein? Eu nem sabia que existia essa parte. A moral. O dia que você escolhe, a gente vai ver essa parte aqui, ó. Pra ela achar que tá pintado. Cara, o Jay, ele sempre usa a tática de ficar andando atrás de mim. Achei. Achei. Eu falei, caramba, acabou pra mim. Julinha. Só falta o Jay Jay e aquele safado que lanta ganhou. Olha lá, gente, olha lá, gente, olha lá. Eu falei, ele sempre usa a tática de ficar andando. Sempre. Não tava usando a tática de ficar andando. Onde você tava? O que eu passei? Tava aqui, escondido no fundo, no meio da mata. Ah, e aí? Abaixadinha, assim, ó. Achou a cobra. No meio do mata, assim, ó. Eu, assim, ó. Aí eu escutei um bicho passando. Quando eu olho pro lado, Camila, o que que tava aqui do meu lado? Uma cobra. Antes fosse uma caixa de marimbondo toda preta. Nossa senhora. Eu tava vendo essa prancha lá embaixo. Surfista chegou. E aí, gatinha? Vamos pegar uma onda. Surfista chegou aí, gatinha? Vamos. Ele nem pensa muito. Eu sou mais. Olha, ele já pegou do outro lado da prancha e foi. Gel, você ganhou! Ganhou! Gabriel Medina? Gente, Medina tá chorando. Careca! Vai, eu vou tá caindo. Pode faltar! Ah, pode faltar! Fala! 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 Lá embaixo eu vou tá entregando umas ondas. A água tá boa? Tá ótima, nu. Pois vamos então. Vamos agora. Vamos, vamos agora. Nu! A água tá boa demais! Mas antes da gente entrar, vamos para a nossa competição de piadas! Preparados? Sim. Quero ver quem vai entregar mais, hein? Não é uma piada, é uma perguntinha. Qual é o contrário de papelada? Papelão. Pá vestida. Só ele, viu? Não é diferente. É, essa foi boa. Mas foi boa. A gente conhece essa, mas a gente lembrava, mas ela é boa, ela é boa, ela é boa, ela é boa. Você conhece a piada do fotógrafo? Ainda não foi revelada. Ainda não foi revelada. Então tá, eu tentei. Tentou, tentei. A minha tem a ver com o ambiente, então pode ser que vocês acertem. Todas as frutas foram passear na montanha, menos o mamão. Por quê? O mamão papaya. O mamão foi papaya. Mamão papaya. Papaya, entendi. O que é o mamão papaya? É um tipo de mamão. Tipo... O nome dele. Qual animal que não é caro? Chavali. A barata. O que a calculadora disse para o contador? Pode contar comigo. Boa. Da hino, você consegue mais. É, tá aqui, tá hino, né? Qual o esporte preferido dos músicos? O lançamento de disco. Pô, mas ele tem um turguilhão, né? Ele vai uma atrás da outra. Todas ruins, mas 10. Ele não para, ele não para, mas são todas péssimas. O que o menino estava falando no telefone deitado? Pra ligação não cair. Beleza, já vou outra, então. Todas as minhas, a Júnior sabe? A Júnior fica, antes de dormir, ela fica vendo? É o meu hobby, né? É o meu hobby, né? É anos de 24 horas. É nóis demais. Vai, mais um, então. Por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Essa eu não sei, mas a gente já fez. Porque ele tem medo que Robin... Você entendeu? Batman Robin. Você entendeu? Você entendeu? Batman Robin. O que o azeite diz para o vinagre? Não falo nada, só óleo. Mas vinagre não é óleo, não. É o azeite que é óleo. Por isso que ele que diz para o vinagre. Ele que falou para o vinagre. Mas azeite também não. A única piada é simples, o cara não entende. Por que a criança comeu a sua lição de casa? Porque a professora disse que era mamão com açúcar. Nossa! Gente, eu não vou nem contar a minha, porque essa eu gostei muito. Ela foi inédita e foi boa. Parabéns. Meu voto vai em você. Seu voto. Meu voto? Ah, o Gianna, ele soltou várias, né? 350, uai. Esse eu também, uai. Ele tá do dia e ele ganhou, ele ganhou. Aê! E aí, Victor! E Victor, não. Todos os votos. Parabéns. Obrigado. Era essa a palavra. Arrasou. Que isso, hein? J.J. exigiu. Ele veio para 2024 com tudo. Piadista. Diz o Gianna que vai fazer o pulo mais bonito que vocês já viram na vida. Tá preparada, Ju? De boné mesmo? De boné. Ou vai? Nossa, velho, eu fico muito... Ah, o que? Vocês estão preparados? Porque agora eu tiro o boné. Aê! Ei, 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 ei. Ó, Tidão chegou! Eita! É ele. Fala, avisa. Vamos começar o churrasco. Olha o que nós temos aqui. Cadeira de praia. Que chique. Gente, essa aí é das boas. E tem isso aqui também, ó. Guarda-sol. Quando a gente for para a praia, a gente pode levar, ó. Uai, acaba que não tá sabendo usar, né? É assim, amiga. Ela não fica em pé, não. É aquela mais abaixada. Ah, é verdade. Entendeu? Eu acho. Não, mentira. Não sei, amiga. Acho que é. Acho que é essa mesmo. Ó. Isso. Essa é a vibe. Essa é a vibe. Mano, aqui nessa praia tem muito mosquito. Perna e longo. Aí a gente tá passando repelente aqui, ó. Não é nem protetor. A gente não tá nem ligando pra protetor. A gente tá ligando pra repelente. Mas a maioria das partes de São Paulo, a gente já foi pra Ilha Bela também, mesma coisa. Os bichos, meu filho, falta arrancar o pedaço. Tava um? Ele jogou em cima de um. Não é possível. Tinha, ele caiu. Aí ele, olha ali. Aí ele, olha ali. Véi, eles são tão safados. Olha, você vê? Eles são tão safados. E eles são potentes. Não, dói. Potente. Olha o que esse aqui que eu fiz com ele. Caraca! Achei que você ia falar com o mosquito era eu. Esse é o Jean. O mosquito de Jean. Não, sou o Dayan, tu viu que é o Dayan. Foi o mosquito esse aí. Foi o mosquito. Esse aqui tem nome e sobrenome que fez isso aí. Caramba! Amigo, juro. Igual. Igual, né? Bonito? Aham. Hulk. Igual Hulk. Hulk, Hulk. Projeto 2024. More muito, né? Vem aí. Vem aí muito. Vem aí. Vou shapear você aqui. Já tem um pouquinho, ó. Vai ficar gato demais. Mais gato que Jair. Isso, Bess. Tá acontecendo. Churrasquinho do papai. Esquece. Deixa eu botar aqui, cara, pra galera achar que eu sou rica. Ó. Fala, minha flor. Minha princesa. Olha a fotinha dele. Como é que é? Vou dar a poste de novo. Deixa eu ver. Vou dar a poste pra tirar a foto. Que lindo. Eita, como entrega. Ó. Minha mãe e o Tinaldo fizeram almoçinho aqui. Uma farofinha. Vinagrete. E arroz. Nu. Tá no jeito, hein? No jeito. Diz eles que vai pular lá de cima. Não façam isso, gente. Entra na piscina normal, tá? Que isso? Que que é isso? Que isso? É isso. Não façam, não façam, não façam, não façam. Que que é pulando na churrasqueira ali, ó. Vamos mandar, então? Não, sai fora. Que que é isso, hein, né, Jean? Olha os fetiches do Dayan, velho. Nada com nada, velho. Vem, amor. Nada com nada, velho. Vem, amor. Você é você, Jay Jay? Você vem ou não? Não vou não. Vem embora, então desce, menino. Desce, desce lá, desce pela escada. Desce lá, desce lá. 50 horas depois, o Jean ainda está lá em cima, pensando se pula ou não. O Dayan já foi de novo lá pra cima pra poder pular mais uma vez. O negócio é ir de uma vez. Tá filmando, Best? Estou, Best. Então aqui, ó. Ó, chegou, Jean. Pá, botou a mão aqui e jogou. Ele dá aula dele. A aula de pulos. Check. Vou tentar, gente. Ô, Jay, pra te arrumar, se você for, eu te dou um beijinho. Mas eu fui, então eu vou ter beijinho. Eu fui, eu vou ter beijinho. Chocada, mulher. Passada. Passada. Eita. Agora eu vou. Bora almoçar? Bora, bora, bora. Vamos almoçar. Calma, eu estou me sentindo uma criança, saindo todo molhado da piscina. E comendo porque a mãe obrigou. Desse jeito. Só que não te obrigaram, né? Você veio comer porque você quis. E sem arroz. Véi, eu estou indignada com isso. Por que? Sem arroz. Farofa com vinagrete, carne? Uma gostosinha. Mano, o arroz é, o arroz ele é, ele é o principal. Ele é o principal, real. E eu tirou o cara, o resto é o complemento. Não é nem a carne. Vocês são muito desinvejosos. Você não está sabendo viver. Só, só sentar a comida pra gente ir pra praia, né, galerinha? Dá uma descansadinha. Só uma descansadinha. Só sentar a comida porque minha mãe falava que não podia pular na água e depois comia. Então é só o tempo de estar tudo certo. E aí partiu praia. Daia! Daia! Rapaz! Daia! 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 Aham, tava quietinho, gente. Vai tá bom, já já nozou pra lá. Ah, não, Angel, me ajuda, ó. Ah, não, veste. Tá na hora da praia, JJ! A bola de vinha cheia. E o JJ já tá mais que pronto. Tá levando a cadeirinha minha e dele. Vou ler. A bola de futebol. Pra que mais? E pronto. Eu vou pegar, eu vou jogar um futebol. Você tá levando a de vôlei, a de peteca, boa. Arrasou. Você vai, pai, com nós? Vou. Bora, gente. Eu também tô levando um trem aqui, ó. Pra gente esticar e deitar. Aqui pra frescobol. O Chinaldo tá levando a Sim Sim. Olha que coisa valente! Ela vai na praia, gente. Ela vai pra praia. Vamos nessa. Eu não tô indo nem de chinelo. Ah, já tô indo descalço direto. Pra não ficar carregando chinelo, sabe? Chegamos, ele. Chegamos, best. Praia, praia. Praia, praia. Nossa, gente. Você tá gostando da praia, filha? É a primeira vez dela na praia? É a primeira vez da praia. Você jura? Não, não. Ela já foi em Magaratiba. Não, aquela era a Sandy, não? Era a Sandy. Ah, a Cindy foi lá. Não, era a Sandy. Que ficou... Era a Sandy. Impostora? Era a Sandy. Era a Sandy. É a primeira vez da meninaria, gente! Oh, meu Deus! Cid, Cid, toma aqui, ó. Pixo, areia. Ei. Ah, dedecinha! Ó, como é que ficou o nosso cantinho. Cadê? Coloca as cadeiras aí. Gente, gente. Tá chique demais o nosso cantinho, velho. Que que é isso? Gente, a Cindy querendo conhecer a água, olha. Ela moria nos pés. Mentira, gente! Olha, menininha! A praia, menininha! Ela está esperando aonde ir. Olha, eu não. Ah, não. Ah, não. Da menina, mulher. Vem, Cid. Vem, Cid. Vem. Gente, parece que eu estou levando minha filha pela primeira vez na praia e estou. É só vem, Cid. Vai, corre, vai, Cid. Vai, 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 vai. Corre, menininha! Olha, vocês estão bons. Gente! A Cindy! Caramba! Não é que fluiu? A gente não é muito do esporte, não, mas agora a gente vai tentar. Não é nem um futevôlei, é uma altinha só, né? Porque futevôlei a gente já viu que a gente não consegue. A altinha já está difícil. Pronto, então vamos só tentar a altinha. Ó, sem brigar, sem brigar, sem brigar. Vocês estão brigando. Você bate uma chadinha. Tá brigando. Um, dois. Isso. Um, dois. Sem brigar. Ó. Passou. Isso. Sem brigar, sem brigar. Gente, brigando por causa disso, amiga. Caramba. Pega a pipoca, amiga. A pipoca! A pipoca que ficou boa demais. Não, o que é isso aí? Mas deixa eu falar uma coisa com você. Só falar uma coisa assim. Você é bom. O Jean que está enchendo o seu saco. Pronto. Beleza? Beleza. Mas agora vocês têm que fazer as pazes. Jean, vai dar um abraço nele. Desculpa. A areia vai mudar! Ei, 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 ei. Tchau! Agora eu e a Juninha vamos enterrar o Euler na areia. Tá preparado, amigo? Vamos. Então vamos embora. Vamos começar os trabalhos por aqui. Ó. Ai, gente, eu fazia isso tudo tanto quando eu era criança. Caramba! Gostou dos seus peitão? 500ml? Eu amei, Bess. Olha, é grande. Dá uns 100ml. Vou botar peito pra jogo. Olha. Sai daqui, menino. Bonita. Obrigada. Gente, o Dayan tá aqui e corre com o Cíndio. Ó, ó. Já tô aqui. Amigo, você vai ter que correr com ela todo dia agora na praia. Amigo, ela vai até muito longe. A gente vai lá na frente. É, uai. Amigo, é isso, então. Tá bom, viu? Tchau pra ti. Tchau. Tchau. Tchau, amigo. Não, gente. Tchau. Socorro. Gente, ele tá de olho no grupo. Ele tá de olho. Passou o olho de galeria. Mentira. Ele tá de olho dos love. Gente, que lindo. Ele muda até o humor. Olha o salto. Hora da peteca agora. Eu chamei pra gente nadar, não quiseram. O que que você tá me escrevendo? Não. Você tá me escrevendo, Camila, volta comigo? Você tá querendo de novo a sua ex? Não. Não, eu já volto. Gente, eu tenho babado do Jean. Quem que é babado do Jean? Gente, é! Conta, 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 conta. Bom, vamos lá. Em pleno virada de ano, né? Ele passou comigo, passei junto com todos vocês. Posso contar? Não. Posso contar? Não, não dá. Conta, conta. Pai, posso ou não? Conta não. Você não quer que conta? Não. Então eu vou contar! Em pleno virada de ano, ele me pega e larga o celular aberto do meu lado. Uai, gente. Aí o que que eu fui? WhatsApp. WhatsApp. Aí o que que estava escrito lá no WhatsApp? Pequena. O que que estava escrito? Feliz Ano Novo. Esse ano nosso filho vem. Eita, namorando! Tá namorando! Tá namorando! Gente, ele é apaixonado. Ele é apaixonado. Ele é apaixonado. E você acha que ele está mandando o que ali agora? Ele não volta, sabe? Olha lá, ele está mandando a mensagem, de certeza. Mano, se vocês se amam tanto, por que você não volta? Irmão, eu não lembro de nada disso. Ah, sei isso. Você não lembra, você não fez, né? Não lembro, não fiz. Acabou. Olha lá, que coisa mais linda! Meu Deus! Não, acabou. É só camisa. Mas pode ser nós, bobão. Ah, pra sempre. Gente, o meme meu e do Jean, da nossa amizade, é aquele assim, ó. Brigou comigo, dorme que passa. Amanhã é outro dia, tá bom? Amanhã é outro dia, acorda mesmo, vive a vida. Porque nesses 10 anos de amizade de nós, a gente já se afastou 3 vezes. 3 vezes, sério. Sério mesmo, 3 vezes. E ele não aceita mais esse afastamento, certo? Certo. Então, é isso. Dorme que passa. Espera aí, João. Te amo. Olha, o que foi? Escreveram na arinha do nada, eu não sei quem foi. O mar já apagou. Jean, mais um eu, né? O mar apagou. O mar apagou, gente. Será que não era pra ser? Mas que não era pra ser. Não é pra ser. Agora é hora de dar o nosso primeiro mergulho do ano de 2024. Lavar a alma e lavar o corpo também, né? E lavar o corpo também. Acaba que lavar tudo, né? Pois bem, pois vamos então. Tô Lezinho, bora escolher. Na hora que nós entramos na água, velho, tá tudo falando pra gente não ir pra água. Não tô entendendo, velho. Acho que esse 24 horas não vai mais ter água. Não tô entendendo, velho. Então vamos rápido, porque depois não tem mais desculpa. É água. Oh, esqueceu a prancha de surf pra gente tentar surfar? Nossa. Será que alguém consegue? Acho que não, né? Aquela prancha é difícil, né, Jay? É, aquela é profissa. Ela é muito profissa. É. E assim, vai bem perigo. A gente já pega de doce de leite, é o melhor. Cadê a galera animada? Vocês estão correndo da água ou vocês estão correndo pra água? Eu não entendi. Gente, que bora agitado. Ele é forte. Que bora agitado. Eles falam, gente, que essa praia aqui de Marezias vem muito surfista, né? Vem muito surfista pra cá. É que elas quebram muito perto da beirada. Entendeu? E aí? Olha o tamanho do mundo. Viu? Isso aqui já é foda, né? É. É agitado demais essa praia. Que que é isso? Que que é isso? Vai, Daydai. Vai, Daydai. Uhul. Aê, o pranúnio no mergulho de 2024. Gente, tá chovendo? Gente, mas mineiro quando vem da praia. É, ele caça. Tá chovendo, velho. Tá chovendo, gente. Gente, olha aqui. Tô indo aos poucos. Tô indo aos poucos. Tô vendo o celular cair. Olha pra você ver, gente. Tô levando vocês. Tô trazendo vocês conosco, viu? Ó, aqui ficou raso de novo. É? Já veio mais pra trás do mortalzinho. Bora, P.S. Ah! Molhou vocês, galera. Molhou vocês. Família, a chuva tá mais forte. Eu vou deixar vocês aqui com o Tinaldo debaixo do aguarda-sol e a gente vai ficar lá no mar. Porque tá muito boa a água. Muito boa. Agora a gente acostumou, né? Tá boa demais. Aí nós vamos ficar por lá, tá? Já já voltamos. Vou deixar vocês protegidos aqui. Chegamos na praia com piscinoso. Tá quente? Tá. Nossa, parece que tá aquecida. Caramba! Parece que tá aquecida, amiga. Acho que a água do mar tava tão gelada que essa daqui tá quentinha. Não, tá muito quente, ué. Que que é isso? Nossa, gente. Mas foi muito bom esse banho de mar, viu? Renovou minhas energias. Começar o ano de 2024, ó. Agora a gente vai entrar na sauna. Então já já eu volto. Porque vocês não podem entrar. Eu não aguento ficar longe das vezes, gente. Mas eu já já volto, tá? Gente, a chuva não para. A chuva não para. É hora de tomar um banho quentinho agora. Se agasalhar, né? Mas mais tarde, em nome de Jesus, essa chuva vai parar. Pra gente ir lá pra praia fazer nossa fogueira e nosso luau. Então é isso. Olha quem tá tomando banho do meu quarto, gente. Cheio de areia. Mãe, essa se divertiu, viu, mãe? Eu tô sabendo. Ela se divertiu. Peraí. Banho tomado e a chuva não para. Não, mas tá gostosinho, né? Mas tá um climinha gostoso. Climinha delícia. Mas, gente, ninguém merece, né? Vim pra praia e tá chovendo. O clima tá dourado, velho. Tá meio amarelado. Tá uma vibe. Não sei se dá pra ver na câmera. Parece que tá com filtro. Não dá pra ver na câmera, mas parece. Mas, gente, juro. Eu achei que nós íamos... Não, nós vamos fazer o luau de qualquer jeito. Com chuva ou sem. Certo? Tem que fazer. A gente vai dar toda a chuva, então... A fogueira que eu acho que não vai dar sempre. Não vai dar sempre. A fogueira molhou. Já era agora. É. Mas, enfim. Vamos tomar nosso cafezinho. Felipe preparou pra gente. Chef PH. É. Preparou uma torta de frango catupiry, não é isso? Não. É essa torta e tem a torta também. É fechola de torta. Olha, torta de mousse e de limão. Que delícia. E tem o torto. É o torto. Eu amo torta de frango. Muito bom. Parou a chuva, galera. Parou a chuva. Glória a Deus. Olha como é que tá o tempo. Meio cinza. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Meio acinzentado. Mas é isso. Glória a Deus. Acabou a chuva, né? Pra gente poder fazer a nossa parte da noite aqui no 24 horas, né? Ficar só dentro de casa ia ser muito ruim, pô. Nós vamos fazer muita coisa ainda de noite. Mas, assim, a areia vai tá molhada. Quando nós for pra praia, nós vamos ter que levar toalha e tal pra sentar. Você preparou o repertório? Já estão preparando o best. A gente tá fazendo uau, cantorias e arrisos. É hoje que a gente descobre se ele realmente toca ou não. Vamos descobrir se o violão viajou mais de 400km à toa. Porque ontem, ontem eu fiquei assim. Vai dar certo, gente. Vai dar certo, uai. Bora agora para a nossa competição de dança. Que animação pra dançar, hein? Você vai ser o primeiro. Quero ver o que você tem pra entregar hoje, hein? Não vai, minha filha. Cinco minutos pra treinamento. Você não precisa disso, né, Jay? Você não precisa dos cinco minutos. Pronto. Pronto. Então, beleza. Então, vambora. Então, eu vou conversar, então. Eita, deixe ele, deixe ele. Devagarinho. Eee! Gente, gente. Desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Eee! Desculpa por isso. Vocês desculpam por isso. Vocês desculpam por isso. Pedir pra parar, parou. Tá, gostei. Palmas pra ele. Palmas pra ele. Entregou tudo. Obrigado, obrigado. Então, vamos lá. Vambora. Solta o sol, Jay. Eita, como dança. Eee! Oh! Ah! Segura ele! Oh, amigo. Deixa eu te ouvir aqui pra me ver uma coisa na sua bunda. O que que é isso no meio da sua bunda? Não tem bunda, não? Amigo, é, realmente também não tem essa parte da bunda. É um tiro. Ai, ai, ai. Mas não achou, né? Mas não achou, né? Não achou, né? Não tem problema. É, overstar, como é que é? Destroid. Destroid? Isso. Destroid. 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 Preparada, Junia? Preparadíssima. Então, vambora. Solta o sol, DJ. Parado. Vambora. Então, vambora. Solta a música dele. Você viu que ele dançou, ele dançou, ele dançou, ele dançou, ele dançou, é, Gracia. Jogou o bora em mim, velho. Jogou o bora em mim, velho. É, gente, você quer um triângulo amoroso. O Euler quer o Dayan, o Dayan quer o Jean, o Jean. Eu não quero o Euler. Eu quero o senhor. Até cima, olha, eu quero o senhor. Eu quero o senhor. É você que liga os dois. Eu que liga os dois. Você é o triângulo, você é tufa. Isso, é isso. E ele tufa aqui. É isso mesmo. Eu não quero. Acaba, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um pior que o outro. Mas vamos à votação. Euler. Jean. Quem você vota? Jean. pontinho pra ti quem você vota é é infelizmente eu vou ter que votar no querido que ele dançou na boquinha na garrafa que é isso galera relíquia né o tiozinho da macaúba aqui gente eu não quero o pão dela que eu me chamo tiozinho da macaúba fica pra você com o seu pão dois pontos seu voto chefe eu vou voltar o tiozinho da macaúba vou votar no dayan o dayan foi bem ele entregou tudo no galopo a galopo e jogou o boné pra gente só vocês entender esse negócio do tiozinho é porque a júnior falou que na cidade dela tinha um tiozinho que dançava igualzinho muito muito bem essa música não dançava demais aí ela pegou em fio no geão o tiozão da macaúba ele é um querido dayan dayan seu voto e a gente é unânime não é o nome porque ele votou em mim mas hoje o jeij tá demais só ele foi o último a ser achado você vota dele eu voto no jeij eu só quero falar pra gente só explicar hoje ele ganhou tudo gente ele ganhou tudo ele tá ganhando tudo ele tá demais meu voto em você também vai descendo na boquinha da garrafa vai descendo na boquinha da garrafa partiu praia agora a gente nós vamos descer pra praia uma escuridão só mas nós temos nosso led e nós vamos pro nosso luau essa vez você não vai filha fica aí ela já tava preparada gente eu tenho medo de ciri e eu tô descalço que merda uai eles saem de noite né não gente eu tenho medo de ciri o ciri venha de noite não é não acho que o dia inteiro ele regaça caramba neblina pra enxergar nada tô chocada não dá pra enxergar nada eu acho que isso é a maresia cara olha gente estão conseguindo ver não tá muita nebina acho que a galera tá sem ver nada tá então não tá dando pra ver que tem neblina olha olha o ciri gente o ciri ai meu deus não deu pra ver joga a luz dele não dá pra ver segura a luz eu tô com medo de ter um no meu pé ali ó ele correndo olha lá gente ele é muito grande gente calma aí vamos chegando perto ai ele tá correndo ele tá correndo ele tá correndo ele tá correndo vela da mãe caramba caramba gente eu tô com muito medo eu falei com vocês que ciri sai de noite eu falei vem cá tô indo olha ele ali ó ele ali ó safado safado pilantra ele ali ele quer pegar a gente safado pilantra seria cascudo você sabia que você pode chegar na frente dele que ele só corre de lado então vai é ele só anda de lado ele correu ele tá aqui ó mulher mulher eu tô com medo de vergonha eu tenho um monte velho eu tô com muito medo para júlia vai agente eu tenho um pavor eu tenho pavor obrigada miguel da besta ainda bem que a gente olhou a gente imagina gente sentada a gente só lua de cristal que me faz sonhar aí veio pelo ele atrasar nossas costas e tá eu acho que ele é para a vida a gente cá não é possível é embora vocês estão cantando lua de cristal uma hora dessa gente eu não quero fazer um ao aqui vamos lá pra cima vamos lá pra cima por favor fazer um walk mesmo quietinho né uma coisa mais em paz aqui olha fazer uma coisa mais caseira não é nós não é hoje a gente povo da cidade não vou dar pra dentro de vocês babaca bobe se ele faz nada e vamos começar nosso luau com o nosso cantor eu ler então cada sezão tá me ajudando gente vão tá me ajudando vamos embora é contigo olha a gente nessa cama de novo que eu percebo a cada visita agora como eu fico nessa casa com sorriso eu choro no rosto eu preciso aprender a falar não pôr essa é boa essa é boa essa é brava eita eu acho que é muito mais do que desejo a gente seria seria morderosa a minha idade de ficar seu olhar é forte como água do mar certeza que o nethoot chorou solta o neta olhar eu acho que como a do mar tava igual tá igual tava não dava e daí tudo acontece mas quanto mais a gente rala mais a gente cresce gente paz e amor é o que eu quero pra nós o que que você tá fazendo aí gente aí ou eu já deixei os hambúrgueres todos prontos aí agora eu vou preparar arreda pra lá tio só pra filmar aqui aí já deixei tudo pronto agora você tá fazendo tudo sozinho cara sozinho tinaldo regaçando nos hambúrgueres valeu vai ter noite de hambúrguer aqui hamburguito pronto tem que respeitar esse hambúrguer aqui viu é um x tudo de respeito não tá hum hum nu o que que é isso aí nu 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 tinaldo arrasou vamos para a nossa competição de cantadas eeeee sabe hoje mais cedo oi oi o que cara Você não chegou, você chegou hoje, você sabe, hoje mais cedo tem que dar um oi, porque nós já se conheces. Nós já se conheces. A gente passou a tarde toda junto lá na praia, não te conheço. Ah, beleza, beleza. Ué, beleza não, é um diálogo. Tá, oi, sei sim. Mano, hoje mais cedo, passou o carrinho ali de picolé, velho. Qual sorvete você tomou? Qual picolé você tomou? Eu, milho verde. Milho verde é foda. Eu não tô entendendo, tá? Eu tenho entendendo. Milho... Mano, eu tomei de uva, mas é porque não tinha o sabor que eu queria. E qual sabor que você queria? O que tá na sua boca. Gostei! Gostei! Eita! Achei chique, achei chique. Gostei, gostei. Ele foi criativo, ele não precisou pegar uma cantada. Ele, tipo, ele desenrolau na conversa, desenrolau na conversa. Gostei, gostei. Boa, boa, boa. Boa, boa. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Que bom, prazer. Prazer. Você é de bastante. Tá vendo aquela estrela ali no céu ali? Não tem não, eu tô vendo, tô vendo. Mandei pendurar ela pra você. Tá, mas e... Cadê ela aqui perto de mim? Porque você é estrela que brilha dentro de mim. Não? Não! Achei baixo. Eu nem te queria. Mas pera aí, eu não entendi, não. Eu pendurei a estrela ali porque eu sou estrela que brilha dentro dele. Dentro dele? Dentro dele? Outra, vou dar mais uma chance. Mais uma chance pra ti, tá? Ô, Jean, você tá ajudando? Se nada dura pra sempre, que essa é meu nada? É, ó... Ó, pegou? Essa foi boa. Nada dura. Essa foi melhor. Tem uma muito melhor. Quanto que você consegue pegar no supino? Eu? 50. 50? É. Eu tô pesando 50 quilos. Quer me pegar, não? Oh! Eu acho que eu saí até da jogada depois dessa. É, é. A JJ deitou. Nossa, não tem nem como. Eu voto no JJ. Ele pegou a reverência de treino. Não, eu voto no JJ. Qual que você vota? Uai, JJ. Dei nem como, mãe. Olha, você tá ganhando tudo. Tô ganhando tudo. Esqueça, doutora. Caraca! Esqueça. O JJ levou tudo hoje. Chocada. Gente, a gente vai jogar agora o baralhinho. Começou a jogatina. Vambora. Começou a jogatina. Ó. Tá valendo o quê? Pra eu saber antes de começar. Porque depois que começam, vem falar que eu tenho que falar. Cacá isso, cacá aquilo, não do isso, não daquilo. Então tá bom. Pra ver se eu vou querer jogar agora. A dupla que ganhar, escolhe a frase que a outra dupla tem que falar. Tá bom. Porque o Tirado queria me jogar no mar cheio de Siri ontem. Imagina se eu tivesse decimulado o Siri e me carregado. Pode ser? Quem ganhar, a dupla que ganhar, escolhe a frase que a outra dupla... Vai jogar no mar com o Siri. Não, no mar eu não vou. Eu saia daqui e levantava e ia pro meu quarto. Fico lá no cinto. Não, tá bom. Então vamos começar. Melhor de três, truco. O Jean e o Dayan são muito bons. O Dayan e o Jean são muito bons. Vai falar, né? Vai ser muito santa. Deu não. Deu não. Deu não. Deu não. Mas tá bom. Vamos para o nosso momento indicação. Antes da gente ver um filme. Mas antes. Chegou alguém aqui, gente. Chegou alguém na casa. Chegou. Duas pessoas, na verdade. Vamos recepcionar. Ela chegou com a capinha dela. Chegou quem faltava, né galera? Tia Plo e Tio B. Êêêê. Êêêêêê. Ó, o YouTube. Êêêêêê. Que saudade que a gente tava de vocês. Muito tempo, né? Amiga, essa é a capinha mais... É linda. Não, mas... Ridícula que eu já vi na minha vida. É. Não é. Foi você que botou na minha cabeça. Na tua cabeça, né? Eu nem conhecia essa capa. É verdade. Eu te mostrei. Oi gente, na moral. Aconteceu. 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 O lugar dela é aqui. Pronto, amiga. Não confunde fácil, tá? Gente, eu tenho duas séries pra indicar pra vocês Isso é um bolo E o Baby Ó o Baby O Babá Amiga, você assistiu ou só olhou na capa da Netflix? Só me conta o negócio aqui, viu? Eu juro que eu assisti, de verdade É muito bom os dois de muito bom Eu vou estar indicando O Sweets é uma série que o cara se passa por um advogado Mas na verdade ele não é Eu assisti Best, eu fazia faculdade de Direito Ó, sabe o que eu falo de Direito? Mentira! Mentira! Ai, eu tô descobrindo sua vida agora Tá descobrindo Best, fiz até o quarto período Chocada Aí eu tranquei Tranquei porque eu surtei Ó, eu vou indicar um filme que eu vi que é muito bom Chama Fúria Mortal Gente, a minha indicação é um filme que eu ainda não assisti Mas eu vi lá no perfil no TikTok Que eu fico vendo os negócios pra indicar E eu salvei pra eu assistir Ocupado É um filme de suspense Eu amo suspense Aí é essa vibe, entendeu? Quer indicar alguma coisa aqui pra galera, ô Fly? Uma série, um filme, uma coisa que você tá assistindo Uma música Suas músicas, né? Vai lá ouvir as músicas da Fly, gente É Te peguei e disse pra mim Eu tava sem nada pra indicar Mas não, você assiste as Kardashas também Tá muito ligeira Quer indicar alguma coisa, B? O filme Besouro Azul Ô, ele te começou na boa e o filme Besouro Azul O que mais? Muito bom Deu pra isso, hein? Olha aí, você não conseguiu indicar Vai, o que que é? Sonic 3 Sonic 3 e Besouro Azul Sonic 3 você vacilou, vida Não existe ainda Você também existe Sonic 3? É o 2, né? O 2, é É o 2, é o 2 E Besouro Azul Pois bem Azul Bate aí Eu vou indicar pra vocês Uma série que se chama Black Mirror Por quê? Porque eu ultimamente Eu não tenho Eu não consigo ficar tanto tempo Vendo uma série muito longa Então cada episódio ali É uma É um episódio novo Não, precisa de assistir o 1 Pra assistir o 2, né? Exatamente Não precisa de ter uma sequência Cada dia eu assisto um Arrasou, amigo Tranquilo E é muito bom É muito bom É muito legal Boa indicação Olha quem chegou aqui também, gente Esse é das antigas aqui no canal, hein? Marcelinho chegou aqui E aí, o Eu Tá aqui querendo Arrumar um boy E tá pedindo O Daero perde tempo Concei com o Jean na casa Ele dá pra me processar Eles estão devagar Eles estão devagar comigo Já pedi ele uns contatos Falei, joga pra mim Entendeu? A única coisa que eu não vou fazer Eu só não vou pagar meu O meu boy Que ele conhece Ele tem que escolher O rico ou bonito Aí ele Eu quero rico e bonito Aí eu beleza Não tem a sua opção Tira o banho A outra coisa é o quê? Não é Se o cara é no lugar Tá aqui Tá querendo não ser Ele não tem dinheiro Ele não tem dinheiro com o Uber Ele diz eu quero E você tá ali com o dinheiro do Uber no bolso Você vai dizer Venha Ou você não vai dizer Paga até o Uber Ele paga até o Uber É isso que eu tô fazendo Você paga ou não paga o Uber Se eu tiver no lugar de casa Eu vou Pipoquinha E hora do filme Nós vamos assistir Esse aqui Juninho que escolheu Paraíso É isso? É isso aí Vambora Quem dispô? Esse? Eu vi um muito comentário Falando que ele era muito bom No TikTok Assim Aí eu falei É esse hoje Então vambora E é suspense né Do jeito que eu gosto né Amo É isso Nu Gente Incrível Nu Muito bom hein Muito bom Já você deve ter dado umas pescadas na metade Que eu vi Eu olhava pra você Esse aí já foi né Esse foi com Deus Esse já foi Eu assisti um pouquinho Eu juro que eu assisti Como é que dorme no filme desse gente Como é que dorme no filme desse Eu tava com choro Eu acordei Foi bom Foi bom Foi bom Eu achei que eu tava com sono Foi muito bom Gostei Eu tava com sono Mas parece que é bom Então boa noite pra vocês Amanhã a gente vai acordar pra malhar Certo? Então pronto 8 e meia 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 justo Você vai também? Não Ele é sincerão 8 e meia pra que então rapaz? Ele é sincerão Justo pra vocês Bom Seguinte Boa noite pra vocês Tá Só que não se esqueçam Que 3 da manhã Estarei chegando Estarei chegando Vou dormir então Já já voltamos Andarmos por aí As 3 a.m. E terá desafio Do pizza Até já já gente Tirar um cochilinho rápido Aqui Tá 3 da manhã Bora Bora Coloquei meu bonézinho Bem Diana Jones Pra gente poder ir Coloquei chinelo também Tá? Bem Diana Jones Pra gente poder ir à praia Na verdade eu acho que não vou nem botar isso Acho que não vou botar chapéu não Porque o seu também é Diana Jones Eu vou botar esse aqui Sabe por quê? Porque se o carangu Caramejo Carangujo Carangujo Quiser me pegar Ele vai ter que subir Ele vai ter que subir Ele vai ter que escalar Ele vai ter que subir também Pra me pegar aqui ó Vixe gente Trancado Mostra aí JJ Trancado Vamos ver se a chave Tá por aqui ó Vamos ver Se ela fica por aí Ou aqui no cantinho Não fica dentro de casa Não Aqui no canto Tem como passar não amiga Tá tudo grátis Ah tá Você tá olhando É a chave Ah justo Olha aqui ó Olha em cima assim Às vezes do chuveiro né Achamos gente Achamos a chave Agora vamos Partiu Daí entra uma toalha Aparentemente vai alguém pular no mar Só que trouxe pra alguém É mesmo? Gente Nenhuma alma viva Na praia Nada Ainda bem que também não tem nenhuma morta Na moral é Menos mal É Ah essa neblina que tá E o Jean falou que é maresia Não sei Mas tá uma vibe Parece Parece Aquele negócio de frio né Que a gente vai fazer assim Agora Ô Dai Tá parecendo que você trouxe a toalha Porque você sabia que você ia pra piscina Não O que me acontece Eu falei assim Pode ser que a gente jogue alguém no mar né Tudo bem Ai você trouxe pra ajudar Eu trouxe pra ajudar Pra pessoa secar Né Jay Tá muito parecendo que ele Ele tá escondando o dedo É louco 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 Então tá bom gente Então quem vai pro mar Quem vai pro mar Valendo 50 reais Quem vai pro mar Tá querendo mais Ó Quem vai pro mar Ó Desafio do Pix Valendo 100 reais Última proposta 150 reais Dole uma Dole duas Uai 150 eu vou É Dole 10 Dayan 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 Vocês não vão Ah não Ele tá até rouco Ele vai gostando de uma água Isso é peixinho é Não mas olha como Tá forte Tá forte Tá forte mesmo Não sei se dá pro povo ver Tá meio ruim Vocês viram o tanto que tá agitado Esse mar Olha isso Ele tá vendo um zondão Ai meu Deus o bicho 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 Tava em mim o tempo todo Puta merda Tudo Ó Continuou aí Você vai ter que pegar pela asa E tirar Saiu Saiu Voltou pra não Ai 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 Ficou lá Verde Tá em mim Tá em mim Tá em mim Tá não Tá não Tá não Vocês não viram Ela voltou Ela voltou Ela voltou em mim aqui Eu senti Ela grudou Quando correu A Júlia da Roça já catou Ela cortou Ela se jogou Ela grudou aqui Nessa cintura Obrigada amiga Ela grudou na minha cintura Eu vi véi Mano esses bicho Vai pra água logo O Dayanda Gente ele é muito para a ajuda Olha que loucura Entregou Ele entregou muito Entregou 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 Amanhã nós vamos malhar Cedo Tá Academia das Maravilhas Amanhã Olha a Tchocana É Academia das Maravilhas Vambora galera Vambora pra casa Bom dia Só pra constar que eu acordei E sim Foi porque o Dayanda Bateu na porta Pra me chamar pra interinar Mas eu acordei Já esse aqui Não quer acordar Não vou falar nada Mas ó Vou prejudicar ele Vou prejudicar Bom dia Luz do dia Olha que dia lindo Que tá lá fora Isso é muito coisa de pai e mãe Falando Eita que chegou Eita que chegou Papézinho nosso de cada dia Minha mãe fica vendo Minha mãe tá vendo Meu story Eu tô começando a passar Desde o começo Eu não posso ver se eu Clico no primeiro E vai Até cansar Aí você é lindo Fazendo Academia das Maravilhas Hoje tem treinão família Hoje tem O primeiro do ano Bora finalizar nosso treino Com uma corridinha básica na praia Então partiu Foi bom Foi bom Partiu então E é isso galera Vamos para o nosso conselho do dia Se você ainda não deixou seu like Se inscreveu no canal E ativou o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Porque temos vídeo todos os dias Sábado e domingo Você tá perdendo o tempo Então faça isso aí E não se esqueça que X É toda terça e sexta É ou não é a Cinderela? É ou não é a Cinderela? Gente eu espero que vocês tenham gostado Dos nossos 24 horas na praia Continuem acompanhando nos stories Tá todo mundo postando Tá sendo muito legal os dias aqui E a gente tá dividindo tudo Pra vocês estarem com a gente aqui Beleza? Porque esse era o nosso desejo É isso Espero que vocês tenham gostado Conselho do dia JJ Eu tenho um conselho galera Pausa Eu já contei né Que ele deu Feliz Ano Novo pra ex dele Falando Feliz Ano Novo Pequeno Esse ano nós casamos Daí ela falou Antes de eu pedir Não esse ano Nosso filho vem Falou antes tem que casar Ele falou então marca o casamento Aí eu zoei ele no story aqui Ele falou assim Vou casar Marca aí dia 29 de fevereiro Esse ano tem Então ó Esse ano tem casamento do JJ Eu vou preparar O casamento do JJ Não me venha com palavrinhas não Eu quero príndice provas Vou casar Vou casar você Conselho do dia São dois cara Primeiramente nunca deixe seu celular aberto Perto da sua melhor amiga É Segundo Ela vai ler suas conversas Nunca platine seu cabelo E venha pra praia Tá que ter um corte químico Ele tá procurando Corte químico antes Ficou uma bosta meu cabelo Uma bosta Olha isso aqui Esse conselho é muito bom pra gente Não é gratinha Porque sempre eu trago um Na verdade é isso Enfim ó Não fique triste pelas pessoas Que foram embora É apenas a resposta de oração Obrigada Conselho do dia Seja a parte boa De onde você estiver O meu é o seguinte O que você faz hoje Pode mudar todos os seus amanhãs Ou seja Sua ação de hoje É o que vai refletir Lá na frente É isso aí Arrasou O meu é parecido com o do Eule Não insista naquilo que Deus já te livrou Então Um ano de 2024 maravilhoso E para de ficar olhando pro passado E vive o futuro Vive o passado Vive o presente Né E vive o presente Nossa Você me completou Esqueça o passado Esquece o passado Planeje Não Viva o presente E planeje o futuro Pronto É isso É o meu conceito Bem gente Esse foi o nosso 24 horas na praia Espero que vocês tenham gostado A gente amou muito E tchau Até o próximo vídeo Uh